Bom, gente, então esse aqui é o acarajé que eu comprei, nós vamos provar agora. A aparência dele já tá bem diferente, aqui vocês podem ver, bem diferente daquele que eu comprei lá em Salvador. E lá os camarões eram maiores, né? Realmente, a aparência, o aspecto daquele ficou mais bonito do que esse. Agora vamos ver o sabor, né? Que às vezes o sabor tá andando gostoso, a aparência não conta tanto, mas a aparência realmente do de Salvador é mais bonito. Então bora lá, vamos provar o acarajé aqui de Porto Seguro e dizer se é tão bom quanto, ou se é gostoso pelo menos, né? Vamos lá? Bom, gente, eu não tenho mesa aqui, vou ter que comer aqui, porque eu tô na pousada, né? Então aqui no quarto não tem mesa. Vou ter que comer aqui na frente de vocês aqui com o pratinho, né? Então vamos lá, olha. Bom, a textura já dá pra ver que ele não é crocante, como eu peguei da lá de Salvador. Por que que ele não tá crocante? Porque como eu vim trazer aqui pra casa... Hum, vou comer um tomadãozinho, ó. Hum! Ela acabou colocando dentro de um saquinho plástico, e o plástico ele abafa o vapor e acaba tirando a crocância do acarajé. Sendo que em Salvador já veio direto no papel, antes de pôr no plástico veio no papel. E também eu vou comer mais rápido também, que agora ainda saí e tudo, voltei pra depois comer o acarajé. Mas se o sabor tiver bom... Hum! Hum! Bom também. Mas realmente o sabor de Salvador não é mais gostoso. Hum! E também, gente, o de Salvador veio com mais recheio de vatapá do que esse aqui. Esse aqui tem bastante camarão. O camarãozinho é menor, mas tá saboroso também, viu? Hum! 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 Fantástico, viu? Hum! Hum! Bom, gente, eu vou comer, que vocês já me viram comendo o outro acarajé. Não tem porquê eu ficar aqui comendo na frente de vocês, né? Hum! Só fazendo vontade. A hora que eu terminar, eu venho aqui fazer as considerações finais, tá? Olha, falando que a boca cheia. E esse daqui, gente, aquele era vatapá com camarão. Esse aqui, ó, é o caruru, que é feito com quiabo e camarão. Vou provar também e vamos ver qual que é mais gostoso. Eu acho que eu vou gostar mais do divatapá, mas vamos provar também de caruru e já falo pra vocês o que eu achei na consideração final, tá? Bom, vou comer de novo aqui com vocês, com a mão mesmo, né? Que eu já vi que tem bastante coentro, ó, eu não sou muito chegada no sabor do coentro, sabe? Prefiro salsinha, mas tô, que tá na chuva, pra se molhar, né? Hum! Vamos lá, vou provar o caruru, então. Que o primeiro foi de vatapá com camarão e esse aqui eu pedi de caruru, que é o quiabo com camarão. Vamos experimentar. Hum! Com o vatapá mais gostoso, gente. Hum! Apesar de eu adorar quiabo, mas no acarajé realmente aí é mais gostoso com o vatapá. Hum! Hum! O meu gosto, né? Hum! Tá vendo ali o quiabo? Virar ele aqui pra dar uma mordida com o quiabo, junto com o camarão. Hum! É gostoso, gente, mas... O vatapá é menor. Hum! Vou comer esse aqui e já volto pras considerações finais, tá? Bom, gente, considerações finais. Um acarajé que tava gostoso, mas realmente não superou o acarajé da Cira, que foi o primeiro que eu comi em Salvador. O acarajé veio crocante, veio com bastante acarajé dentro, veio com bastante batapá dentro, veio com os camarões gigantes ali pra eu comer. Então, realmente, foi uma primeira experiência fantástica que eu tive com o acarajé. E esse aqui, de Porto Seguro, tava gostoso, tudo comi. Comi os dois, inclusive, né? Mas o tamanho deles, em relação ao tamanho do de Salvador, é bem menor, né? Tanto é que eu comi os dois agora, ali na sequência. E já lá em Salvador, o acarajé é bem maior, mas também paga o dobro do preço, né? Aqui eu paguei R$10,00 cada um, preço super acessível. E lá eu paguei R$17,00 a R$19,00 o acarajé. Mas, olha, entre o acarajé de lá, pagar R$19,00 e um acarajé, esses dois aqui por R$20,00, comeria tranquilamente mais um acarajé da Cira lá. Porque aquele acarajé ficou insuperável o sabor, viu, gente? Maravilhoso! Já esse aqui, apesar de estar gostoso, eu não comeria novamente, não compraria de novo esse acarajé. Achei que faltou ali um pouquinho de cuidado na hora da embalagem. Ela poderia embalar de uma outra forma pra eu trazer pra casa e vir mais crocante, ficar um pouquinho mais crocante. Mas tava saboroso também. Comi, né? Tava gostoso, mas achei que também a massa tava mais pesada e também tinha mais massa do que recheio. Então, acho assim que faltou um pouquinho de vatapá ali no recheio. Camarão veio bastante, mas o vatapá mesmo em si veio muito pouco. O caruru é o quiabo também, se eu soubesse que é esse sabor aí, teria pego os dois de vatapá, que realmente o vatapá é mais gostoso. Mas vale a experiência, né, gente? Espero que vocês tenham gostado aqui da dica. Se for, então, pra Salvador, come o da Cira, porque realmente o da Cira é fantástico. E vindo aqui pra Porto Seguro, esse da Maria eu já não gostei tanto. Ela fica lá, então, no centro histórico. Quem sabe se ainda eu coma um outro aí e venha tirar um pouquinho essa má impressão que ficou o acarajé aqui de Porto Seguro. Não é ruim, gente. É um acarajé gostoso. Mas não supera, então, ali o acarajé da Cira de Salvador, tá? Eu deixo um grande abraço pra vocês. Espero vocês em mais vídeos ainda aqui em Aracaju, aquela compra da mente doida. Ainda aqui em Porto Seguro. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.